Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal e hoje é aquele vídeo que toda dona de casa gosta, né? Que é de quê? Comprinhas, comprinhas, comprinhas para a minha casinha, né gente? Eu amo fazer esse tipo de vídeo e eu amo comprar as coisinhas aqui para casa, né gente? Eu acho que quem não gosta, né? Qual mulher que não gosta, né? Bom gente, você que já gosta desse tipo de conteúdo, se identifica com esse tipo de canal, com esse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a fazer parte da minha família, dessa grande família que só está crescendo cada dia e eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, amigos, que está aqui me apoiando aí nessa jornada, tá bom? E eu quero te pedir para avaliar o vídeo também aí, se você gostar no final, coloque aí o seu like, tá bom? E deixe seus comentários aí, gente, para a gente interagir por aí, né? Pelas mensagens E também a gente pode ficar interagindo, gente, lá no meu Instagram Quem ainda não me segue, vai lá E uma ressalva, gente, que eu quero fazer O meu Instagram era dalila, era arroba by dalila brunete Esse Instagram, que eu sempre postei nos vídeos até o último vídeo É porque eu tive que criar que o meu antigo estava dando problema Só que eu consegui recuperar o meu antigo e estou postando agora tudo lá Então você que me seguia no arroba by dalila brunete Agora, vai me seguir lá no arroba minha casinha 4, tá bom, gente? Que lá a gente interage mais pertinho, mais na real aí, né? Mais em tempo real, tá bom? Então fica aí, grudadinho comigo e vem pro vídeo, vem Bom, gente, como é que está a cidade de vocês aí? Está frio também? Porque aqui está friozinho, hein? Esses dias aí, eu moro no Espírito Santo, né? Como já, alguns já sabem Quem é novo aí e não sabe Eu moro na Serra, no Espírito Santo E está friozinho por aqui Mas está um solzinho, tá, gente? Então, assim, está aquele clima bem gostoso, né? Eu, pelo menos, prefiro o friozinho, né, gente? Estou de casaco aqui, ó, mas eu prefiro o friozinho Bom, gente Minha amiga foi numa loja de utilidades, né, todinho E ela sabe que eu gosto de coisas de casinha, né? Então ela ia me mandando foto Então ela perguntou se eu queria comprar algumas coisas E eu tinha feito uma listinha Eu tinha colocado alguns produtos pra ela Que se ela achasse lá, pra ela comprar pra mim, né? E trazer aqui pra mim Aí, porque ela tinha que ir lá Ela tinha que ir lá, né? Nesse local e tinha essa loja perto Então, assim, ela trouxe, né, pra mim E eu quero estar compartilhando aí com vocês, tá bom? Mas tem algumas comprinhas, gente Que eu fiz pela internet Ainda vai chegar, vai demorar um pouquinho E depois eu compartilho com vocês, tá bom? Então vamos lá iniciar por essas aqui Não são muitas, mas eu gostaria muito De estar compartilhando aí com vocês Ó, gente, lembrando que só vou ter o valor aqui, tá? Os preços em algumas peças Depois eu não vou saber falar algumas coisas, não Porque eu tô sem a nota Esse aqui eu comprei É um pimenteiro Ele é de 15 centímetros Eu acho que esse aqui é de 15 centímetros Gente, eu tava... O meu tava com defeito Lembra que eu falei que o meu tava com defeito? Aí esse aqui Tá R$16,99 E eu achei um preço super bom E ele é aquele de madeira, olha aqui Ele é bem bonito E eu pedi pra ela trazer Pra ela pegar pra mim um desse Porque o meu realmente eu uso, gente Eu uso muito esse aqui Eu gosto, né? Porque a pimenta moída na hora Ela tem um outro sabor, né? Aí eu pedi pra ela esse aqui E eu achei bem bacana Todo em madeirinha, né? Eu já tinha até experimentado E testado ele E funcionou bem, tá? Então ele custou aqui, ó R$16,99, gente Lembrando que isso aqui É uma loja aqui da cidade, tá, gente? É uma... Não tem nem o nome da loja É um tipo de um atacado aí Outra coisinha Que eu tava precisando muito É a pedra pome Então essa pedra pome, ó Foi baratinha R$2,86 E essa pedra pome E essas duas escovinhas aqui, ó Pra lavar o pé Aí foi esse valorzinho Que eu fiz Umas bobeirinhas Meio pujadinha É... Eu... Ih, gente Outra coisa que eu tava precisando Que as minhas tinham quebrado Era essa... Era uma peneirinha Aí eu... Achei essa aqui Olha que diferente ela, gente Eu pedi uma peneirinha de metal, né? Aí só que ela... Ela falou que era a única que tinha, assim, ó Dessa escovinha Mas eu até gostei Porque ela é mais fundinha, entendeu? Então pra peneirar As sementinhas ficam aqui Ou pra polvilhar alguma coisa, né? Farinha Só que... Só tinha desse tamanho Ou maior zona E eu não queria Eu queria uma pequena E uma maiorzinha, assim E essa aqui custou, gente R$2,99 Aqui, ó E eu achei bem interessante Ela ser a self-fundinha Outro item Nessa pandemia O que a gente faz, gente? Só cozinhar, né? Então, assim Gente, eu acabei cozinhando muito mais ainda, né? Do que eu cozinhava Então eu pedi Eu tava em busca, né? De uma... Dessas coisinhas aqui, ó Forminha pra coxinha E essa forminha pra coxinha Foi R$4,70 Aqui, ó Mas eu achei ela diferente Porque não era dessa que eu conhecia Ela vem assim, ó Ela vem... Três tamanhos Ela tem uns três tamanhos E vem com essa tampa aqui, ó Pra... Pra... Cortar o excesso Aí ela fica assim, ó Só que essa aqui Você modela por dentro aqui, ó Você vai linchendo aqui A massa Coloca o recheio e tampa Bom, gente Tá tendo alguns barulhinhos de carro aí Mas... Eu tô gravando de porta aberta Pra dar claridade, né? Também eu pedi pra ela pegar Essas espátulazinhas Olha que lindas Essas espátulazinhas Com cabo de madeira E vem... 4 por 10,15 Eu achei um precinho super bom E eu achei ela bem bonitinha Eu vou mostrar já já Pra que eu... Porque eu queria... Eu tava muito em busca dessas de cabo de madeira Tem umas que é toda em madeira Mas essa aqui eu achei bem melhor Outra coisa também que eu achei bem legal É esses garfinhos aqui, ó De bambu Em bambu Eu achei bem bacana E vem 4 Isso aqui, gente Eu acho que foi 8 reais É porque... Eu não... Eu tô sem a nota, né? E olha aqui o tamanho dele Deve ter uns 15 centímetros Deve ter uns 10 centímetros dele Bem bonitinho, ó Outra coisa que eu achei bem bacana Que ela tava me mostrando E eu pedi Eu já tinha feito... Geralmente eu faço uma lista, né, gente? Do que eu quero Aí quando dá pra eu comprar Eu compro Olha que bonito que ela trouxe Esse porta-colher Em metal, né? Ele é curvinho assim, ó, gente Porque o meu ali Eu mostrei até pra vocês no último vídeo O meu só é essa parte daqui E... É em silicone, né? Mas eu achei bem bacana Esse aqui, ó, em metal Ah, e ele foi 11,99, ó, gente 11,99 aqui, ó Bom Eu tava precisando de fuê E isso foi uma coisa que eu coloquei De primeiro, assim Porque o meu fuê tava quebrando E eu utilizo muito, gente Muito, muito, muito Aí eu achei Esses aqui que ela comprou Bem baratinho, gente Esse aqui, ó, ele é grande Tá? E foi 13 reais 12,99 aqui, ó 13 reais Porém, ele é grosso, ó Os arames dele Ele é mais grossinho E aí eu achei bem legal E aí eu achei bem legal Esse grandão, né? Porque se eu não me engano Quando você quer dar mais volume, né? Você pega um desses maiores, né? Quando você quer introduzir mais ar Nas coisas que você tá fazendo E também pedi um menorzinho Esse aqui, o arame Eu achei ele mais resistente também E ele tem esse formato diferente, ó Ele começa daqui pra cá E esse aqui Foi 8,91, ó Eu achei O preço dele super bom Então eu gostei muito E eu peguei logo um grande e pequeno Falei pra ela trazer logo um grande e pequeno Porque eu ia precisar Eu sempre utilizo muito esse aqui Esse modelo eu nunca tinha visto aqui Por perto de casa, não Assim E esse aqui também não Porque o modo dele não Geralmente eu vejo muito aqueles de plástico, né? Que tem silicone E eu não gosto dele, gente Porque ele vai descascando E eu tenho medo de ir no alimento Quando solto aquelas casquinhas, entendeu? Aí quando o meu começou a descascar Eu já joguei fora Outra coisa que também tava na minha listinha, gente Era esse Fatiador de alimentos, né? Muitas youtubers tem aí, né? Nas suas casinhas E eu ficava morrendo de vontade de ter Só que eu achava muito caro o preço Quando ela me falou o preço Que era R$24,99 Aí eu achei bacana Não, traz, traz Porque Não tinha opção de cores, né? Só era esses Dessa cor E Num tamanho super bom, tá? Porque ele tem variedade de tamanho, né, gente? Aqui, ó Deixa eu abrir aqui com vocês Olha aqui, ó Ele é bem grande, ó A minha mão aqui, ó Aqui tá a lâmina, né, ó O encaixe E a cordinha, né? Pra triturar aí A cebola Principalmente cebola, tá, gente? Porque é tenso E como eu falei pra vocês, né? Eu tô sem eletrodoméstico De triturar, de bater Tô sem, gente E o próximo item Que tá pra chegar É justamente isso Algumas eletrodomésticas aí Porque Ficar sem liquidificador Não dá Né? Aí Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então aqui Esse fatiador de alimentos Manual, né? Bem bacana E desse tom verde, né, gente? Não teve opção de comer Mas fiquei muito feliz Como Eu estava querendo muito Formas de bolo Que eu não tenho Só tenho uma forma de bolo, gente Só uma Que eu ganhei ainda, tá? É muito antiga ela Que eu ganhei É... Aí eu tava querendo Esses bolos novos Que as pessoas estão fazendo Esses modelos de Essas formas novas Que o pessoal tá utilizando, né? Aí Tinha essa daqui, ó A forma piscina Que eles falam Deixa eu ver se é piscina Assadeira Baleirinha Ela é de 20 centímetros, gente Mas eu quis pequena mesmo Ela é daquelas Que é fundinha Olha aqui, ó O desenho do bolo lá dentro Que você assa Bolo, não precisa rechear O recheio fica aqui, ó Como ele sai Mais fundo Nessa parte Aí você enche com recheio Ou com frutas, né? E ela custou aqui, ó 17,99 E 20 centímetros Então assim É o tamanho de bolo Bom aqui pra casa Eu acho que Principalmente aqueles De pacotinho Que eu faço Aí eu faço Mais ou menos de pacotinho Na verdade, né? Então ele dá certinho aqui A outra forma Que eu queria muito, gente É aquelas de bolos Bonitos, né? Mas elas são caríssimas São uns 200 reais Sabe? 190 180 Eu não vi Menos de 180 Gente Só que aí Ela me mostrou Isso aqui, ó Essa de silicone E eu achei Muito bonito Né? Mas, gente Quando eu fui observar aqui Eu não sei Essa forma É forma de silicone Para flan Só que aqui tem Que fala que Pode ir ao forno Pode ir ao forno E ao freezer E ela é muito bonita, gente Eu vou tirar aqui, ó Ela é desse modelo aqui, ó Daquele bolo assim, ó Que eu já pretendo fazer um hoje Vamos ver se vai dar certo Mas eu vou gravar pra vocês Olha que bonita Né? Ai, ó Que lindo, gente O movimento dela Assim Eu tenho as pequenininhas, né? Que eu já fiz uns bolinhos Eu já tinha E eu gostei muito E essa aqui, gente Custou 41,20 Bom Não é barato também, não, né? Mas em comparação Com as outras Só que eu vou Comprar aquele desmoldante Pra Espirrar aqui, né? Pra espirar aqui Na hora de assar Porque o desmoldante É melhor pra esse tipo de forma Porque aí ele Entra bem Ele penetra bem Nessas curvinhas, né? Mas, gente Aquela minha pequenininha De Dessa daqui É desse modelo mesmo Pequenininha Vem, acho que oito Seis ou oito Bolinhos Dá pra fazer nela Eu passei ela Eu untei ela com óleo E passei com pincel Então, deu super certo Não colou, não Mas eu vou Experimentei esse desmoldante, né? Outra coisa linda Que Eu pedi Tava na minha listinha Era essa petisqueira, gente Na verdade É molheira, né? Mas você faz aí Você utiliza Da maneira que você quiser, né? Com molho Com geleias Com petisco E ela é muito bonitinha E o preço dela, gente Foi R$54,99 Esse preço, gente Dessa aqui Essa aqui é da Lior, né? É o preço de Eu procurei Estava pesquisando, né? É o preço de uma só E essa Veio duas Vieram duas, né? E olha que linda a peça Vem essa Tábua e babu Tipo uma raquetezinha Com suporte, né? Com apoio pra cá E olha que delicadeza, gente Bom, gente E olha que delicadeza E vem com esse Cisal aqui na ponta E olha que delicadeza Com a espátula Coloca a espátula aqui, ó Ou de apoio aqui mesmo Ó, que lindinho que fica Ou o garfinho Pra petisco, ó Colocar umas azeitoninhas Você pode fazer até Em duas, né? Por exemplo, pra mim Pro meu marido Aí coloca o palitinho Em cada um, né? O garfinho Olha que lindo Ah, gente Sou apaixonada Por esse tipo de negócio E também Existem outras tigelinhas Que você pode estar Encaixando aqui Aqueles ramequinhos Maiorzinhos, né? Só pega um da medida daqui, ó Que dá pra encaixar legal Pra você servir Com uma entradinha Também nele Com esse apoio, né? E colocar a colherzinha Então fica bem bacana Aí a dica, né? Lindo, amei Aí, gente Eu tava querendo Esse batedor aqui, ó Mix, né? Mix manual Ele custa R$11,40 É esse mix aqui Se eu não me engano Ele é a pilha, né? Isso Ele é a pilha E pra... Como o meu filho gosta muito De tó de essas coisas Ele não toma direto Mas às vezes ele pede Então eu vou ensinar ele mesmo A utilizar, né? Que aí ele mesmo faz dele E outra coisa Eu queria pra leite, né? Deixar aquele leite espumoso Com café Então fica bem legal Aí Eu achei bem baratinho, né? Quando ela me passasse o valor Aí eu falei Não, traz pra mim Aí eu peguei São itens que eu Eu quase não vi por aqui Esses itens Apesar de ser bem batido E bem rodado na internet Mas eu quase não vi Nas lojas que eu ia, né? Também Ela foi lá Pra pegar esses bonequinhos Gente, ó Os bobs Aí eu falei com ela Que o preço tava bom Porque eu tinha pago No meu Porque eu comprei Com o quarto do meu filho Trinta reais E lá Ela falou que tava Vinte e dois Ou vinte e três Se eu não me engano Então eu falei Que ela ia foi comprar Pra amiga dela E olha isso aqui É a posição daquele Que fica sentadinho Eu comprei Aí eu pedi pra ela trazer Desse modelo Pra combinar Com aquele do quarto Do meu filho lá Que é outra posição Aí eu vou colocar Depois lá no quarto dele E mostro pra vocês Como ficou Aqui, ó Bonitinha, né? Também tava precisando De uma tábua de carne Mas uma simples De plástico, né? Aí essa aqui foi Nove e setenta E eu gosto dessas Todas lisas, gente Porque com o tempo Elas vão estragando, né? Vão ficando feias Aí jogam fora Aí eu compro uma outra Porque às vezes Quero só cortar Alguns legumes Alguma cebolinha Alguma coisa rápida Então eu gosto De utilizar essa Em vez de pegar Grande de madeira Que eu tô utilizando, né? Aí eu peguei essas aqui Também Tava louca Por esses medidores, gente Foi vinte e três e trinta Em metal Porque eu acho ele Bem bacana Deixa eu tirar aqui O saquinho dele E ele vem Quatro xícaras, né? Aqui, ó De duzentos e cinquenta De cento e vinte e cinco ml De oitenta E de sessenta ml Então eu gosto Eu acho bonito Esse de metal E Foi vinte e três e trinta Achei bem legal Até combina, ó Da mesma cor, né? Peguei também Ela trouxe também Esse frasquinho aqui Pra álcool Pra álcool gel Porque, gente Esse aqui É mais fácil pra você Quando acaba Você lavar Ele é mais larguinho, né? Pra você largar Pra você lavar E secar E colocar novamente E Ele parece aquela Embalada de ketchup Mas tá escrito aqui, ó Álcool pra gel Só que foi cinco e vinte, gente Acredita? Cinco e vinte Esse frasquinho aqui Mas aí eu gosto de ter aqui Eu tenho de spray Mas esse aqui eu gostei Gente E outra coisa Que desde o dia dos pais Eu tava querendo E Eu tinha visto Num preço bom Porém Tinha sumido No mini preço E não voltou mais, né? É Uma bandeja dessa Aí eu falei Se você acha Porque meu filho Comeu muito no quarto Então pelo menos Aqui fica mais fácil De tá levando Ele tá descendo As coisinhas dele, né? De comida De lanche De almoço Essa é aquela Que tem o pé, ó Que é aquela Da tramutina Ai, gente Eu acho que ela foi Vinte e cinco reais Vinte e quatro e noventa e nove Foi Vinte e cinco reais Ai eu pedi Que tivesse a caneleta aqui Branquinha Que é um cinza, né? Na verdade Ai, olha aqui Bom, gente Essa aqui É a escovinha dela Que veio Que ela colocou junto Que eu acho que ela esqueceu De tirar E devolver Então, gente Essas foram as minhas Comprinhas, né? E são coisas que realmente Eu tava precisando aqui Só que agora Só que agora Vai chegar ainda Meus alertas E depois eu quero Tá compartilhando aí Com vocês Tá bom? Bom Eu espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Muito obrigada Por ficar comigo Até esse final Tá? Não esqueçam De dar chuva De likes Tá bom? E compartilha aí Esse canal Tá bom? Um super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau